Teto aberto É nave Verde C250 Ae que pago em novo E é velho caro Bárcio, olha aí Caralho, tá vindo maluco, mano Eita porra, Mercedes tá na bota, mano Caralho, haha, pai Eita porra Caralho, maluco, toca, hein, mano Aceitar a marcha aqui ele vai vir no final da porra Aceitar a marcha aqui ele vai vir no final da porra Vamos lá, vamos lá Triste, haha, tá porra Ah, chumera Aceitar a marcha aqui ele vai vir no final da porra Aceitar a marcha aqui ele vai vir no final da porra Aceitar a marcha aqui ele vai vir no final da porra